Oi, em uma quarta-feira, saí pra te procurar Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas ruins E eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Mais um punhado de flores